É hora de fábrica dos óculos aqui, ó, e eu já estou, claro, com o modelo que o Gustavo trouxe, lindo de morrer, e vou dizer uma coisa pra vocês, vocês acham que eu fiz uma plástica, alguma lipo no rosto? Não, esse é o segredo dos óculos, que o Gustavo vai contar, Gustavo, tu me dissesse hoje uma coisa que eu não sabia, que dependendo do formato do óculos, ou tu fica com o rosto mais cheinho, ou com ele mais anguloso, não é? Na vertical, ele fica mais fino o teu rosto, né? Tu vê? Na horizontal, se tu pega um óculos um pouquinho menor e na horizontal, ele vai deixar um pouquinho o teu rosto mais cheinho. Então, ó, gente. Um detalhezinho aqui. Um detalhe que faz a diferença, né? E o que eu acho bacana é que a gente tem todas essas informações indo na fábrica dos óculos. Quantas vezes a gente olha uma pessoa e diz assim, mas como ela está bem, às vezes é só um detalhe, que é como a roupa, não é? Quando a gente coloca e usa daquelas estratégias pra parecer melhor, não é? A chuta estilo próprio, né? Com certeza. Vai sair bem. Olha aqui, ó, gente. A fábrica dos óculos está com uma super promoção de que se você comprou um óculos com a lente em dobro, você ganha a outra armação de menor valor, não é? É isso, menor valor. A gente olha... E se as duas tiverem o mesmo valor? Aí ela... Daí, ganhou? Ganhou. Tá. Aí a pessoa escolhe um óculos de grau, né? Eu sempre com pergunta difícil pra ti, né? Vai gostar. Ó, gente, eu vou experimentando enquanto isso. Isso, faz um óculos de grau e pode ser um solar, pode ser um segundo óculos, né? Ah, pode ser um solar também. E daí eu posso fazer a lente pro óculos escuro e uma lente pro óculos normal. É. Aí que interessante. Detalhe, cara, a coloração e ultravioleta que a gente aplica, a gente não cobra do cliente, né? Sim. Então, já tá ganhando nisso aí, né? Que é em torno de uns 200 reais. Sim, isso porque a fábrica dos óculos possui laboratório próprio e pode fazer isso, não é, Gustavo? As pessoas perguntam assim, ah, e aqui é preço de fábrica? Não, é que a gente não paga mão de obra. Claro. Ó. Não isso aí. É um pequeno detalhe. Não, mas é uma coisa que vocês até poderiam repassar esse serviço pro cliente, mas é mais um mimo que vocês têm. Claro. Pra levar os clientes a conhecerem o trabalho impecável da fábrica dos óculos, da equipe da fábrica dos óculos, que tem assim, ó, um número enorme de armações, não é? É, sim. Essas aqui que tu trouxesse, assim, ó. Estamos chegando a 5 mil armações. Sério? Aham. Então, tem pra todos os gostos, todos os estilos, masculino, feminino e infantil, não é? A fábrica dos óculos que os guris, eles vêm e trazem a experiência do professor Elio, não é? Que herança, não é? O DNA, né? O DNA. O DNA. E se aperfeiçoando cada vez mais nessa área e trazendo sempre novidades, não é? É, vocês têm lentes até feitas por inteligência artificial, não é? O Prime, por exemplo, é o nosso carro-chefe hoje. É. Ele tá mandando no mercado. E super aprovado. Eu tenho óculos com lentes Prime e sou apaixonada pra ele. Eu só uso Prime. Vai, tu sabe que eu tava até pensando, porque eu tenho um com a lente Prime, que é aquele meu redondinho amarelo. E o Gustavo precisa levar pra trocar uma molinha da minha armação e eu não dou óculos pra ele, porque eu penso... Eu não consigo buscar, né? Se eu der, como é que eu vou usar? Como é que eu vou enxergar, assim, aquela minha lente maravilhosa? Então... Acho que tu vai ter que ir até a loja lá. Eu vou ter que ir até a loja, eu acho. Ficar lá esperando tu arrumar, né? Esse aqui também tá lindo, ó, Gustavo. Ó, esse aí, é aquele ano 70? É. Combinou com o teu... Não, esses óculos do Gustavo, que ele traz, sempre comunicam alguma coisa na nossa imagem, né, Gustavo? É, muito bom. E essa consultoria que tu dá é única, não é? Não é todo mundo que tem esse entendimento, tanto da parte estética quanto da parte técnica, e eu acho que tu consegue aliar as duas coisas, não é? Porque ou a gente tem uma coisa ou outra, não é? Mas ele tem. Então, por isso que o atendimento à fábrica dos óculos é único, e a fábrica dos óculos está na Berlim, de encontro com a Nova York. É uma quadra da Benjamin Constant, mas você pode chamar a fábrica dos óculos domiciliar, que o Gustavo chega lá com aquela maleta enorme, com três maletas, se precisar, não é? E com esse atendimento super especial que só a fábrica dos óculos tem. Mas não esqueça, pra chamar a fábrica dos óculos domiciliar, tem que estar com a receita. E, ó, nesse mês de outubro... Tem um brindezinho. Tem um lembrete, não é? Da fábrica dos óculos, do Outubro Rosa, pras mulheres se cuidarem, fazerem os seus exames de prevenção. A fábrica dos óculos, sempre de uma forma tão delicada e tão... Lembrando, né? E tão carinhosa, não é? Nunca se esquece de data nenhuma. É isso aí. Né, Gustavo? Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.